Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Os condutores europeus querem mais segurança nos automóveis, falam ao telemóvel durante a condução e precisam de mais treino ao volante. As conclusões são do Observatório da Federação Internacional do Automóvel. Mas tecnologia nos automóveis para maior segurança é a principal conclusão de um estudo da Federação Internacional do Automóvel, levado a cabo em nove países europeus, entre os quais Portugal, através do ACP. Dos 31 mil inquiridos, 87% é favorável à adoção de um padrão de tecnologias avançadas nos veículos, reforçando a proposta da Comissão Europeia de as tornar obrigatórias. Ainda assim, muitos condutores desconhecem os sistemas de segurança que têm nos seus automóveis, indicando a formação avançada como solução. Os comportamentos ao volante são transversais na Europa. A maioria admite falar ao telemóvel quando conduz, mas reconhece que é um hábito perigoso. Já os ciclistas sentem-se inseguros nas rotundas, cruzamentos e vias principais. O estudo foi realizado em Espanha, Reino Unido, França, Luxemburgo, Dinamarca, Áustria, República Checa, Bulgária e Portugal. A espetacularidade das corridas não se deve apenas à destreza dos pilotos e das máquinas. O equipamento também conta e muito. Capacete, luvas, joalheiras ou ombreiras. Quando se é piloto, a escolha do fato é muito importante e pode fazer toda a diferença. No caso de Miguel Oliveira, piloto de motos ainda mais. O fato é fabricado à mão e composto por 13 peças, todas cortadas à medida do piloto. O objetivo é assentar como uma segunda pele, ao mesmo tempo que dá o máximo de proteção e conforto. O capacete, por fora, é igual para todos, mas o interior é feito à medida de cada piloto, com várias peças em espuma, forradas a tecido e a funcionarem como um puzzle de maneira a proporcionar o máximo de conforto, segurança e ventilação. Tem também um tubo que liga o camelback para hidratação do piloto, que usa 3 a 4 capacetes por grande prémio, até 15 por época. A bossa, a saliência nas costas do fato do piloto, melhora a aerodinâmica por reduzir a resistência ao ar e, em alguns casos, pode ser usado para transportar um sistema de refrigeração do piloto. Usada por baixo do fato, a proteção dorsal é feita de elementos articulados para oferecer flexibilidade, serve para proteger as costas do piloto e evitar lesões da coluna vertebral, funciona como uma carapaça, pelo que também é conhecida como tartaruga. As ombreiras servem para absorver impactos e facilitar o deslizamento. As joalheiras servem não só para proteger, como também para ajudar ao deslizamento em curva. Os pilotos usam vários pares ao longo de cada fim de semana de grande prémio. As botas têm de ser resistentes para oferecer a máxima proteção do pé e tornozelo, mas também têm de ter flexibilidade suficiente para que o piloto tenha sensibilidade para pilotar a moto. Tal como as botas, as luvas devem ser resistentes para oferecer a máxima proteção. Ainda assim, têm de ser suficientemente flexíveis para o piloto poder ter a sensibilidade necessária para pilotar a moto. Os dedos, anelar e mindinho estão unidos para oferecer ainda mais proteção em caso de queda. A três provas do final do Campeonato de Portugal de Rallis, Armindo Araújo lidera, mas ainda está tudo em aberto. Armindo Araújo é o comandante destacado do Campeonato de Portugal de Rallis, ano de regresso do piloto ACPA, competição e também de uma equipa oficial ao Nacional de Rallis, com a estreia do time Hyundai Portugal. Ao volante de um Hyundai R5, Armindo Araújo abrebou três vitórias consecutivas no Rally de Mortágua, Vodafone Rally de Portugal e Rally Vidreiro, instilando-se de forma sólida no comando do Campeonato. Mas antes disso, o 2018 abriu com duas vitórias consecutivas de Ricardo Moura no Rally Serras de Faf e nos Açores. Em seis provas discutidas, Armindo assinou três triunfos e Moura dois, mas na última prova em Castelo Branco, foi vez de Ricardo Teodosio vencer com o Skoda Fábia R5 e mostrar que também é candidato a outros triunfos. Antes da deslocação à Madeira, entre 3 e 5 de agosto, a vantagem de Armindo Araújo parece sólida, com quase 30 pontos de diferença para Ricardo Teodosio, que é agora o segundo do campeonato, seguido a menos de um ponto por um mais competitivo, Miguel Barbosa. Ambos em Skoda Fábia R5. Não muito mais longe estão Pedro Meireles, também em Skoda, e José Pedro Fontes agora, ao volante do novo Citroën C3 R5, ainda com hipóteses matemáticas de entrarem na luta pelos lugares do pódio do CPR 2018. O campeão nacional em título, Carlos Vieira, está a recuperar de forma positiva do acidente sofrido no Rally Vidreiro, que o retirou da luta pela revalidação do título. É o ponto final deste Autoclube Jornal. Estamos de regresso na próxima semana. Até lá.